Às 10 da manhã, horário local, o Papa Francisco se despediu do continente asiático. É claro que estamos muito felizes, mas ao mesmo tempo tristes, porque ele está deixando as Filipinas. O último compromisso de Francisco no país foi a missa no domingo, que reuniu 7 milhões de fiéis em Manila. Pela primeira vez na história, esse número de pessoas participou de uma celebração eucarística presidida por um Papa. Deus nos quer como habitantes do mundo como ele foi criado. Um esplêndido jardim e não desfigurado pelo pecado. Autor de estruturas sociais que deram espaço à pobreza, à ignorância e à corrupção. O encontro com os jovens precedeu a missa. Com a juventude, o Santo Padre rezou pela alma de Christel Passadas, jovem voluntária que faleceu no sábado ao ser atingida por um andaime. Rezou ainda por sua família com quem fez questão de se encontrar em um momento privado e comovente. Aos jovens, um pedido. Não tenham medo de chorar. Não se transformem em jovens de museu. Aprendam a amar. Deixem-se surpreender por Deus. Aprendam com os pobres a serem humildes. Somente nas Filipinas foram cinco dias de viagem e sete discursos. O mau tempo não desencorajou nem Francisco e nem o povo. Mesmo sob a chuva, os filipinos lotaram as ruas percorridas pelo Santo Padre de Papa Móvel. Muitas pessoas estão se convertendo. Eu sinto isso. Estou muito emocionado. Agradeço ao Senhor por nos enviar Papa Francisco. Um dos momentos mais fortes da visita de Papa Francisco às Filipinas aconteceu no sábado, quando presidiu uma missa no aeroporto de Tacloban, cidade atingida há um ano pelo furacão Rayan. Na humilha, ele afirmou, temos um Senhor capaz de chorar conosco e de nos acompanhar diante do sofrimento. Quando de Roma vi essa catástrofe, senti que devia vir aqui. Naqueles dias, decidi viajar até aqui. Quis vir para estar convosco. Um pouco tarde, é verdade, mas estou aqui. Estou aqui para vos dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus não desilude. Eu realmente acho que este homem é um santo. Ele é um santo. E não somente um santo, ele traz muita esperança em um momento de tristeza e desespero no mundo. E isso é algo valioso, algo que o dinheiro não pode comprar. Foi realmente importante ter vindo aqui com meus amigos e minha família.